Oh, Mayra Dias Gomes, come on in! Querida, que linda! Gente, a Mayra tá... Eu acompanho a Mayra no Instagram. E a Mayra tá assim, lindíssima, fazendo Muay Thai, que você tá fazendo boxe. Nossa, eu tô fazendo MMA. Tô fazendo boxing, kickboxing e jiu-jitsu. Mas como é que você se interessou? Foi o Shivers que te estimulou? Você era a pessoa que lhe deu essas ideias de joinha na MMA? Não, eu não lhe deu a ideia. Não foi minha ideia. Foi de mim, foi de mim. Eu estava procurando uma forma de trabalhar que foi divertida. E você aprende algo. E é ótimo saber como se torna a sua vida. Sim, e é uma ótima forma de deixar o medo e a energia ruim. É muito bom para tudo, para o seu corpo e para a sua mente. E eu estou muito, muito gostando. Eu sou sua fã. Estou seguindo você no Instagram. Sim. Gente, vocês podem seguir a Mayra. A Mayra é uma escritora. Mayra. Mayra, Mayra. A Mayra é uma escritora. E ela tem altas ideias. É uma pessoa moderna. É uma pessoa que escreve para revistas no Brasil. Então acompanhem. Eu acho que a internet é o melhor veículo para você conhecer uma pessoa, né? Conhecer o texto de uma pessoa. E meu Instagram é Mayra Dias Gomes. Twitter também, Facebook também. Mayra com Y. Mayra com Y. Isso. Ok, que lindo. Aproveita o festival. Obrigada, você também. Nossa, e tá, olha. Congratulations on your wife. She's brilliant, she's smart and she's fit. I'm well aware. Yeah, yeah, yeah. Keep up the good work. Thank you. Obrigada. Obrigada, meninos. Por aqui, por favor. Obrigada. Muito bom acompanhar esse casal. Muito bom. O marido dela é músico. Eles são assim, ó. Adoram.